Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu queria apresentar para vocês nossas mudas de citros, olha só a coisa linda, goiaba, desculpa, tangerina pocã, nós temos aqui, temos uma outra que é uma maravilha, produz um fruto enorme, é uma tangerina que dá em cachos, tá? Essa aqui é a champanhe, tá pessoal, tangerina champanhe, todas em vasos de 35 litros, todas tem mais de 3 anos e todas já produzem, conforme eu havia informado daqui, essa champanhe já está mais desenvolvida, tá? São todas mudas lindas, todas mudas já produzem e olha só, limão tai chi, olha aí, muda de limão tai chi, agora o especial está aqui, essa muda tem duas unidades, mas quando eu colocar lá no Mercado Livre vai vender muito rápido, tá? Então é umas mudas de cidra, tá? Olha só, coisa linda, nossas mudas de... Olha o tamanho dessa querida, tem mais de 1kg, tá? É mais de 1kg, é super laranja, tá? Olha aí, olha o tamanho do fruto, tá? Olha aí, quase cobre o celular, tela do celular, muito grande, muito grande mesmo, olha só a loucura dessa laranja. Aqui tem outra, essa aqui está com duas, olha aí, as coisas lindas, laranja cida, tá? Laranja gigante, tá? Essa laranja produz aí frutos de até 2kg, tá pessoal? E aqui nós temos as poucas, olha só, carregado de sicilianos, muda de siciliano já produzindo, tá? Uma muda mais bonita que a outra, tá? Então tá pessoal, é isso aí, qualquer dúvida, só não chamar as... na sessão de perguntas.